Aqui em Fala é o Ninjão Manjão, trazendo mais um vídeo pra vocês, aqui no canal, e hoje eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo de Free Fire com o Ninjão Manjão, fala aí Ninjão Manjão Pode crer Nós dois estamos Latina 3, mentira, ele estava Latina 4 Eu falo no Free Fire agora e troca o seu personagem, porque eu consegui trocar o meu personagem e o meu pai também Ele pegou aquela mulherzinha que tem mais precisão da sniper, que eu peguei pra ele Eu peguei o Rafael, o do silenciador, aquele que parece o ex-lutor Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, tocar o sininho, já pause o vídeo, vai lá na Play Store, instala o Ninjão TV E não perca nenhuma live minha e do Davy Brother Então vamos lá, instala o Ninjão TV e vão lá também comprar seu personagem Deixem aí na descrição qual personagem vocês trocaram Beleza? Porque eu quero muito saber se vocês trocaram por um personagem raro Um personagem com bastante... um personagem estiloso, um personagem bonito, um personagem que é forte Deixem aí nos comentários qual personagem vocês pegaram Então bora lá, vou passar o pulo aqui pro Ninjão Manjão Vou ativar meu Tolkien Vamos lá Ativei meu Tolkien, passei o pulo Olha o Ninjão Manjão Lá na ilha É longe É bom É longe, mas é bom Vamos ter que correr um bocado aí pra chegar lá Bocadão, hein Que bocado Que bocado Partiu Nossa galera, meu dragão da vida Muito bugado Pra vocês não deve estar bugando nem um pouquinho, né Só o horário de vocês que é aí que é tudo bom Deve estar bugado Ah, aqui meu pai Ninguém quer dizer Ninjão Manjão Aqui embaixo de mim Tem uma garagem Vou dar uma olhada Não vamos naquela garagem não Naquela casa dos dois quilos lá na frente Casa de... Ah, já tomei bala Vou morrer Capaz? Sim Eu te coloco atrás Corre na minha direção Não tem como Tem sim Sobe o morro Ah, maravilha 999 de ping Voltou pra 200 e pouco Viram isso, galera? Voltando ali um pouquinho no vídeo Vocês vão ver 200 e pouco de... Oxi Como isso? Não sei Deixa que o papito represente e ganhe uns pontos pra nós Vamos lá Ninjão Manjão Vai representar Correndo sem arma, sem nada Bom, galera Vamos ver aqui o Ninjão Manjão Papito Vai segurar Pra ganhar uns pontinhos pra nós Ninjão Manjão Duas minas terrestres Duas minas Então Agora já tem uma amedronhadora Ó, gente Essa mulherzinha aí Que o pai tá Eu compro em ela também É só pra ganhar a mulher Que ela é ruim Porque ela é muito boa Porque ela tem precisão 4 É bem boa Não dá pra upar Ter precisão 6 Mas quando você compra ela Ela já tem precisão 2 Ou 1 Você tem que ter sorte De ter uma precisão 2 O que eu tava ali Eu jogando Era o Rafael Ele tinha o silenciador Mentira, não era não Eu tava jogando com o Max Eu tinha me esquecido disso Ó lá 220 e pouco de ping 400 e pouco 600 Meu ping tá alto, hein, gente Internet tá Ruim Sorte que pra vocês Eles mesmos, sim Em alguma internet Vocês conseguem ver os vídeos, né Deixa o like aí Pro ninjamanjão É, deixa o like, galera Eu já deixei o meu aqui, ó Ali na tela Aqui embaixo Deixei o meu likezinho Aqui onde tá Aqui, ó Brilhantinho Deixei o meu like Deixa o seu like no vídeo Né Deixa o seu like no vídeo Já É um tapão o like É um foco É massa o like Cria 22 contas Pra dar like A galera tá assistindo Ninjão manjão O pai do ninjamanja Vamos lá Vamo lá Mas tá Por enquanto Tá legal Realmente Ah, que saco Eu não consigo marcar Ó, galera Eu queria que ele ficasse Ó Vê naquela casinha ali, ó Tá aparecendo só a pontinha dela Vem aqui, ó Essa mini casinha ali, ó Tá aparecendo a pontinha do mapa Cês não Não tão vendo, né Aqui, 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 aqui Aqui em Pochinoque Ali tem uma mini casinha, ó É a única que tá aparecendo De... Olha A única casa que tá aparecendo De Pochinoque ali, ó Tá bem pequenininha ali, ó Tá vendo? Que isso? Iluminati Não tava movendo o pé Mas tava andando Que isso? Meu Deus É o Iluminati Ah, cara Viu como a área me favoreceu ainda? Uhum Não esquece, hein, gente Vai lá no seu Free Fire Depois Troca o personagem E bota aí no comentário Ó, você pegou Quero muito saber Ó, e também não esqueçam aqui Que o meu nome é Pain Ninja Manja Então se alguém quiser aqui Jogar com o Ninja Manja Só vai lá no seu Free Fire Abre ali a aba de amigos Que tem uma pessoinha E um mais Depois você abre lá Vai em adicionar Bota P Ninja Manja P Ninja Manja N e M maiúsculo E daí você manda para mim Que eu vou ver seu convite Então eu vou adicionar Então eu aceitarei E vamos jogar aqui com o Ninja Manja Que eu vou começar a montar squad Dos inscritos Aqui E se algum inscrito Tiver canal Deixa aí o nome Que eu vou publicar Bastante esse canal Porque eu gosto muito De assistir Este vídeo Então se você tiver um canal Deixa aí nos comentários Mandião Manjão Só colete 3 Capa 2 Ó galera Ali tem a vida dele Do lado da vida dele Do lado da vida dele Ele tem aquele negocinho De mini mapa E do lado do negocinho De mini mapa Tem o O Um Um simbolozinho Riscado ali Ó Tão vendo? Ó Aqui ó Aí Esse simbolozinho Quer dizer o poder Que ele tem Ele tem poder 2 De precisão Aí tá bem bom até Eu sei porque Fui eu que upei E não esquece De ver o vídeo Que eu acabei de lançar Né E se lembrem Hoje de noite Eu nunca estará Aqui no canal Eu 12 likes Galera 12 likes Nesse canal Acabei de começar Meu canal Menos de metade De um ano Já tem um vídeo Com 12 likes Vamos começar Trazer mais Eu já E eu nunca Eu nunca Eu já Ah eu já E eu nunca Que eu vi que vocês gostaram Bastante Desse tipo de vídeo Aqui no canal Então eu vou trazer Mais dele Né E se vocês quiserem Que eu traga Outro tipo De jogos Daí eu posso trazer Também posso Continuar Trazendo Futebol Posso trazer Até um vídeo Na praia Um vídeo Na praia É Tchau Hoje nós Fomos Hoje de manhã Acabamos de voltar Acabamos de voltar Provavelmente vocês Vão estar Provavelmente vocês vão estar Vendo esse vídeo Um pouco mais tarde Do que eu lancei ele Porque vocês devem estar Na praia agora No momento Que eu estou gravando Esse vídeo Né Ninjão manjão Sobe a colina Com sua panelinha De mão Vou fazer um feijão Vai fritar um ovinho frito Ele corre Para pegar um coquinho Na bananeira Coquinho na bananeira Ai Como eu estava falando Deixem Aí nos comentários Novos tipos de Videogames Jogos E Tipos de vídeo Que vocês querem Que eu traga aqui no canal Né E todo dia Eu vou trazer É vídeo Sábado E domingo Vão ser Os dias garantidos Que eu vou trazer vídeo Na hora do almoço Tá Então Toda a hora do almoço Sábado e domingo Eu vou lá Abram A abinha ali De cima aqui Ó Do seu telefone E pegue E clique aqui No vídeo Do ninja manja Para ver Os nossos Vídeos Muito legais De vez em quando Eu vou trazer vídeos De among us De manhã E lives Lá na Nibu TV Poucas vezes Eu trago Mas o Davy Browder Traz bastante E aí Ninjão Manjão Tirando Tu só tem Em 17 Vivos Ninjão Manjão Tá me carregando Nas costas Que nem no outro vídeo Agora eu vou ter que botar Ninjão Manjão Me carregando Vai ser O logo Aqui do vídeo Opa Opa Lá de cima Lá de cima Que isso O pai Tá correndo Na direção do cara E morreu Galera Já deu 12 minutos Mesmo só uma partida Ganhei mais 9 pontos Eu sei que só deu uma partida Mas já deu 12 minutos De vídeo Então Um beijo Um abraço Falou Fui O Manjão Subiu pra Diamante 1 Falou E fui